O José Carlos é a prova de que o sinônimo do esporte é superação. Todos os sábados, bem cedo, às 7 da manhã, ele e esse grupo aqui saem das ruas do centro da cidade para pedalar em muitos KMs pelas regiões rurais de Jacareí. E foi com esse hobby que ele encontrou o caminho para vencer uma síndrome do pânico, além de obter, após começar a pedalar, bons marcadores em sua saúde física também. Me ajudou, me ajuda. Quando eu vou no médico, faço os meus exames, eu vejo que está tudo dentro, está tudo legal. Consegui controlar mais a minha pressão, que eu tenho hipertensão. Quem comanda essa turma aí é o Décio. Ele conseguiu arrastar a filha e a esposa para o pedal. E olha, não precisa ser atleta para participar, não. Tem assim uma dinâmica de, se vai uma pessoa nova junto no grupo, que não está acostumado, a gente sempre fica atrás, vem junto com ela para não deixar ela sozinha. Nunca fica, sempre ou adianta um pouquinho, espera, aqueles que estão lá atrás, mas nunca vamos deixar as pessoas para trás, né? Sempre esperar. Isso aí, até eu participei literalmente deste delicioso passeio com eles. Pelo caminho, fomos agraciados por algumas das belas paisagens naturais da cidade. E se você está pensando, ah, mas é muito cedo acordar às seis da manhã de um sábado para pedalar, você devia rever seus conceitos, viu? Até porque uma pesquisa realizada pela Universidade de Birgman, na Inglaterra, apontou que o ciclismo ajuda a manter o sistema imunológico, que é a defesa do nosso organismo, jovem. E mais que isso, volta a funcionar tão bem como o de uma pessoa de 20 anos, além de manter o nível do colesterol controlado e ajudar a preservar a massa magra do nosso corpo. Assim dá até vontade de começar a pedalar, né? Foi o que a Deise fez. E ela ainda deixou uma reflexão importante para todos nós. Eu aconselho todas as pessoas a pensar nesse momento, a pensar no momento para si. Porque a gente pensa em tantas pessoas, né? Pensamos na família, pensamos no outro, mas às vezes a gente não para para olhar para si. Olhar naquele momento, o que eu preciso? Eu preciso de um momento para mim. E esse momento que eu estou separando, né? Para cuidar do meu corpo, para pensar nos momentos que eu estou vivendo, vai me ajudar hoje e vai me ajudar no futuro. Motivador, né? E se você se interessou e quer pedalar com essa galera aí, como eu fiz hoje, é importante providenciar um capacete e ter uma bicicleta de nível médio, pelo menos. O grupo se reúne aos sábados, a partir das 7 da manhã, em um estabelecimento na Avenida Siqueira Campos, número 1199, no centro da cidade. E, ah, é necessário ter disposição para colocar o pé na estrada. Afinal de contas, eles pedalam, em média, 30 quilômetros por passeio. Haja fôlego! Bom, fim de linha, foram mais de 30 quilômetros percorridos. Eu gostaria de agradecer ao Décio e a toda a equipe por essa parceria aqui de hoje e falar que foi uma experiência incrível, tanto da parte profissional, por eu poder conhecer e contar tantas e lindas histórias, quanto da minha parte pessoal também, por poder me superar a cada dia a mais. Então, agora, não pode deixar de ter a foto final. Vamos lá, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!